Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes encontrar um animal chamado Sacarrabos? O Sacarrabos é um carnívoro diurno, de médio porte, comum na metade sul de Portugal. Tem um corpo alongado e o focinho é pontiagudo. As patas são curtas e a cauda comprida e pontiaguda. Os Sacarrabos são bastante rápidos, o que lhe permite-se capturar cobras, inclusive as espécies venenosas. As crias seguem a mãe em vilandiana, cada uma com o focinho por baixo da cauda. Daquia percebe daí o nome de Sacarrabos. E tu, já conhecias o Sacarrabos?